Eu vou compartilhar com vocês um pouco dos experimentos realizados nesses últimos par de anos. Agradecer a vocês pela presença aqui, em especial quando tem tanta coisa bacana acontecendo nas salas ao redor, nas outras salas. E também agradecer ao Marcelo Gondim, amigo meu do Rio de Janeiro, que não pôde vir no Fizzle, mas está nos assistindo via streaming. Mandou mensagem dois minutos atrás no Telegram. Vou te mandar um abraço. Então pessoal, meu nome é Paulo Leová, eu sou usuário de software livre. Triste de dizer algumas décadas, mas feliz por dizer isso, mas também triste por ver o tempo passando. Eu vou compartilhar com vocês o que me motivou a começar um projeto de brincadeira e todas as coisas interessantes que eu aprendi com isso aí. Então, basicamente eu vou falar sobre a motivação que é que me trouxe, possivelmente até aqui agora. Sobre os componentes, os building blocks utilizados e implementação e algumas coisas mais que eu posso compartilhar. lá pelos idos de 2004, 2005, lá por 2002 eu quis aprender uma arquitetura nova. Aí um amigo que vai estar daqui a um pouquinho aqui, comprou uma Spark Classic com monitor de 20 polegadas que pesava 50 quilos. Ele me emprestou, então eu instalei um OpenBSD numa Spark. Naquela época já era alguma coisa fantástica de fazer, apesar que era uma máquina com 10 anos de idade. Mas eu sempre tentava entender, conhecer coisas novas. E aí, anos mais tarde, a gente começou a ter literalmente uma infestação de dispositivos embarcados com um processador de uma arquitetura neófita chamada ARM. Mas era sempre aquele velho problema, disponibilidade de hardware e tal. Então, eu comprei um IPEC do Juanito, de um amigo nosso, para instalar um Linux nele. E eu brinquei ele, mas isso vai ficar para uma outra história. Mas tudo bem. Mas eu sempre que citei isso aí, e lá pelos anos de 2010, 2011, começou a aparecer uma nova infestação de hardware ARM, mas capaz de rodar uma distribuição Linux que você podia instalar de uma forma simples, sem correr o risco de inutilizar o equipamento. E vocês sabem, estou falando de Raspberry Pi, de BeagleBone, de Cub, Bodes, e possivelmente umas 3 dúzias de nomes diferentes que vão surgir em alguns minutos. Feitas por praticamente uma dúzia de vendores diferentes, de empresas que pegam as especificações do chip ARM e fazem sua própria plaquinha. E mandam para Taiwan, para China, e reproduzindo isso aí é um custo muito baixo. Às vezes não. Bom, então eu queria pegar uma arquitetura nova e ARM, sempre ARM, MIPS, essas coisas sempre foram bastante interessantes para mim. Não sou uma pessoa de hardware embarcada, mas eu sempre admirei isso aí. Coisas feitas, coisas otimizadas, capazes de rodar em hardware com poder computacional mais baixo que o teu PC. Obviamente eu também queria poder rodar o kernel Linux em uma arquitetura diferente. Já tinha me aventurado com os BSDs em cima de Spark lá. E só não fiz isso aí com outras máquinas, porque obviamente o hardware é muito caro. E não tinha espaço em casa, né? É difícil justificar comprar um servidor que tem 30 anos de uma, sei lá, comprar uma estação, uma Silicon Graphics e botar em casa. E explicar para a tua esposa para que aquilo está naquele canto se tu não está usando. Certo? Então eu queria sempre fazer testes, coisas assim, testar aqui tudo as novas e obviamente rodar o kernel Linux e fazer ele botar em coisas diferentes. E obviamente a gente sempre precisa de espaço para armazenamento de dados. É um problema que a gente tem, né cara? A gente se transformou num conceito chamado data hoarder. Já viram essa palavra? Pessoa que acumula tralha. Essa manhã eu tirei umas 20 fotos no evento. Estão no meu celular. Na verdade já foram para o Cloud do Google. O Oliva não me ouça falar isso aí, por favor. Perdo com a amizade dele. Mas a grande questão é assim, tipo, a gente produz dados mais rápido do que a gente consegue acompanhar a capacidade de armazenar eles. E a gente precisa cada vez mais de armazenamento e sempre mais que uma cópia, porque quem tem um, não tem nenhum. Certo? E hoje de manhã eu estava ali no stand, que foi uma coisa bem interessante, uma coisa ocasional. Eu escutei, eu estava, o stand era para ser feito para um outro lado, a frente dele para o outro lado, mas eu fiquei bem na frente para o auditório. Eu estava conversando com o pessoal do stand ali, e o Thomas estava fazendo uma apresentação bem interessante sobre energia, cara. Eu falei para ele agora, antes aqui, cara, preciso conversar contigo, porque eu achei muito legal as ideias dos projetos. E, cara, é muito interessante a gente conseguir ter o avanço da tecnologia, mas isso não nos custa caro. Não apenas em termos do equipamento, mas principalmente de espaço e de energia. Entende? Então as motivações vêm de lugares diferentes e elas acabam convergindo num ponto que é bem interessante para você. Certo? Se eu não me engano, foi em 2014, que um rapaz da PUC estava aqui no mesmo, no Fizzly, com essa coisa maravilhosa aí na frente. Isso aí é um cluster feito com placas de PC empilhadas, né, stackered. Tinha, se eu não me engano, uma, duas, três, quatro, cinco, seis placas com memória, com discos. E o rapaz estava fazendo uma pesquisa e disse, eu quero fazer um Google. Você se lembra dessa, Thomas? Foi em 2014, não foi? É, exatamente, eu lembro disso aí. Entendeu? O menino queria fazer isso aí. Bem bacana. Eu troquei um e-mail com um cara, mas nunca mais soube dele. Certo? Mas eu achei muito legal. Putz, o futuro é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Isso é um conceito chamado scale-out. Tá, tudo bem. Mesmo que esteja uma empilhada em cima da outra, não é scale-up. É scale-out porque você soma a capacidade de processamento de hardos individuais e escala horizontalmente a tua aplicação, certo? Conceito bem simples de sistema distribuído. É, foi no mesmo ano das bobinas lá de Tesla, as bobinas lá. Mas então, cara, é uma coisa interessante. E aí, eu já estava nessa época, eu estava vivendo em Sampo. E aí, cara, eu tive a oportunidade, na verdade eu trabalhei com um cara fantástico. O Harold, colega, amigão meu, que trabalhava em Sunnyvale, no mesmo time, mas... E ele veio, e a gente começou a conversar, e ele também gostava de hardware embarcado, de maker. Aí, um dia eu mostrei para ele, olha, cara, olha só que legal isso aqui. Essa placa que eu descobri. Porque essa placa aí, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando um system chip, quer dizer, basicamente eu tenho toda... Toda, o fabricante a placa, literalmente, cria as especificações, diz assim, eu preciso disso, disso, disso. Manda para uma empresa chamada ARM. A ARM faz o que? Ela pega isso aí, desenha o processador, e todo o chipset, simplificando o processo. Não pode não ser bem assim, mas basicamente isso aí. E te devolve a especificação. Você está pagando, não para os caras fazerem para ti, mas para projetar, e te vender o direito de poder fabricar. Certo? E aí, eu descobri essa placa. Que na mesma época, esse hardware, se eu não me engano, ele foi especificado por volta de 2011, 2012. Se vocês olharem no website dos caras, vocês vão perceber que em 2012, essa placa já tinha 2 gigabytes de RAM. 2 giga. Falando... Falando... Terminologia local. Cara, a Raspberry Pi, nessa época, para o primeiro modelo, acho que tinha o quê? 256. Ou até, acho que até menos. Então, eu disse, uau, eu preciso de uma coisa dessas aí. Mas essa placa também tinha coisas interessantes. Ela tinha uma porta SATA, entendeu? E tinha uma placa de rede gigabits de internet, cara. No tempo que as coisas ainda estavam no 10, 100. Tá, não sei, né? Tudo bem. Mas já era mais rápida, né? Isso aí custava cento e poucos dólares. Então, se a gente voltar para o slide de título, construindo histórias de baixo custo... Tá, naquela época até foi baixo custo. Hoje, com dólar a 4 por 1, já estão baixos assim. Tudo bem. E... Interface HDMI. E eu achei isso aí fantástico. E, obviamente, a gente faz o quê? A gente pensa, cara, eu posso usar o NSE. Então, eu comprei e falei sobre a ideia de fazer isso aí para o Haru. O Haru disse, sim, vou comprar um set igual o teu. E a gente começou a trabalhar junto. Ele comprou a dele e chegou em menos de 24 horas, né? Por causa daquele delivery da Amazon lá, que é rapidinho. O meu fez caminhos tortuosos. Se você entende o que eu digo. Vou poder chegar no Brasil. Então, eu comprei duas Oneboard Quad, que são as placas com o maior poder de processamento que eles tinham na época. Processador, um IMX-6. Que é um dos fabricantes licenciados da ARM. Dois gigas de RAM. Coisa linda. Especialmente porque boa parte do pessoal que tem netbook e que tem o hardware um pouco mais... O Chromebook e tal, tem basicamente essa mesma memória. Utiliza, né? O processador Chromebooks ou outros sub-laptops tem basicamente essa mesma especificação. Pra que de jeito nenhum, baixo consumo de energia. Energia é muito importante, a gente precisa gastar ela com consciência. Porque vai... Não vai faltar, mas a gente pode usar ela melhor. Custo-benefício, né, cara? Tipo, se eu tivesse que ter o mesmo poder de processamento com um Raspberry Pi, eu ia precisar de uma meia dúzia. E aqui, uma só. Cusava cento e poucos dólares. E silenciosa, cara. Eu acho que a coisa mais fantástica é você ligar o hardware e você não saber se ele está ligado ou desligado, porque não faz barulho. Então, para mim, que trabalho em casa, eu gosto muito de ter coisas que não façam barulho. Pra unidade de armazenamento, né, a minha ideia. Eu comecei com discos, a gente chama Spindle, como é que fala? Disco HD normal, certo? Só que o HD normal, ele tem um problema, olha só. Essa placa, ela tem uma porta sata, mas ela não é energizada. Então, se eu precisasse fazer, usar fontes dessas coisas, e se eu plugasse alguma coisa que consumisse mais corrente, já não podia ser um disco rígido normal lá, dos grandes. E teve que ser um disquinho de laptop. Mas igual a capacidade, o fato de ser móvel e de bater e tal, de poder estragar, não era uma coisa que eu pertencia. Então, cara, há uns dois anos atrás, dois anos e meio atrás, eu disse, ah, eu vou trocar por SSD. Aí fui lá no Mercado Livre, nosso fornecedor de hardware, no Brasil, e comprei alguns SSDs da SanDisk, nem quando eu estava num preço razoável. Hoje em dia, se eu precisar comprar os mesmos discos, eu vou ter que descobrir alguém que compra um rim aí, meio usado, certo? E por que o disco, cara? Usar um SSD ao invés de dizer, cara, eu estou falando em eficiência, estou falando em performance, velocidade, coisas de... Não vou usar disco spindle, porque vai... Uma tecnologia que, sei lá, dentro de alguns anos deve, tecnicamente vai morrer. Ele tem mais velocidade, mas a latência menor, certo? Comparado com o disco no spindle, ou por motivos simples, não tem SIC. Então, o teu disco está rodando e você, provavelmente, não tem que fazer movimento de agulha, para poder procurar dados, mesmo que o disco tenha caching e tal, e tu faça algumas, como eu vou dizer, algumas coisas para poder melhorar a performance. Baixa o consumo de energia, se tu pegar, literalmente, e plugar um amperímetro, insere ali, você vai ver que o consumo da placa, sozinha, mais o consumo do disco, e mesmo usando, tipo, como eu vou dizer, o consumo de corrente não vai ser tão maior quanto, porque não tem o motor e tal. O princípio de funcionamento de um SSD é diferente, óbvio. E, obviamente, com isso, se eu tenho atenção, que a corrente eu consigo calcular o quê? Potência dissipada. Então, cara, ainda estamos bem, né? Ainda estamos no caminho. Silencioso também. A pior coisa que tem, esses dias eu conectei os discos antigos, para fazer uma brincadeira com ele, porque eu precisava mais de discos, né? A gente sempre precisa mais, né, cara? E aí, cara, eu escutando os barulhinhos dos discos, muito engraçado, cara. E o custo também, né? Na época, dava para comprar sem... Eu precisava de um switch, certo? Na época que eu comecei esse projeto, eu peguei esse Netgear aqui, numa Fry's, eu viajei a trabalho para fora e fiquei na casa do Harold, esse meu amigo. E aí foi muito engraçado, porque um dia ele me levou na Fry's, né, cara? Aí isso aí só aumentou o meu grau de depressão quando eu voltei para casa. Imagina um hipermercado maior que tem em Porto Alegre, multipliquei por uns quatro, era um lugar que só vendia coisa de eletrônica. Entendeu? E você olha assim, eu não tenho como trazer tudo isso. Mas eu comprei esse switch, sei lá, menos de 20 dólares e tal. E o Haroldo comprou um igual, porque a gente tinha uma ideia meio mirabolante de fazer. Certo? Obviamente, por que eu uso isso aí? Eu estou trabalhando com um sistema distribuído, então eu preciso de um meio físico para quê? Para que os componentes, os nodes do cluster, as plaquinhas, conversem entre si, obviamente. E, obviamente, na época, gigabit da internet era um monte. E o padrão mínimo, e para o que eu precisava fazer, ele precisava lá de, pelo menos, cinco portas. Quer dizer, uma porta para cada plaquinha, começou com dois, né? Duas plaquinhas, mais uma porta para poder conectar meu laptop, depois outra plaquinha para ligar outro cliente e começar a fazer mais testezinhos e tal. É coisa. Só que nunca é suficiente. Sempre, sempre, sempre a gente vai querer mais. E aí, começou, o projetinho começou a virar uma favela, né? Então, isso aí foi uma foto em cima da mesa. Botei o termo ali em closure. Essa é a caixinha, né? As placas, elas estavam literalmente empilhadas uma em cima da outra, a exemplo do cluster do rapaz de alguns anos atrás. E, obviamente, não era bonito esteticamente. Tem que ficar fancy, meu. Tem que ficar descolado. Tem que ficar legal, né? Então, eu fui lá e comecei a comprar caixinhas de Lego. Então, eu comprei uma base, 16 por 16, que era basicamente o tamanho das placas da área, né? E umas 1.500 pecinhas de Lego para levantar minha favelinha. Certo? E por incrível que pareça, senhores, caros, meus caros, caros, caros. foi a parte mais cara do projeto. Eu acho que gastava uns 5 kits da Lego para montar isso aí, mas é legal que ficou bem protegidinho. E aí nasceu o que a gente chama de Ghetto Cloud. Esperavam umas risadinhas, né? Por causa do termo. Tudo bem. Então, isso aí, basicamente, limpidado em cima da minha mesa ali. De trabalho. Então, vocês veem que eu tenho o meu suitezinho, eu tenho o cluster, eu tenho os SSDs dos lados ali, por incrível que pareça, estão ali. E um monte de cabo e um monte de fontezinhas de alimentação. Não precisa ser bonito esteticamente, precisa funcionar. Isso é legal. E você olhar para a sua criação do seu filho e dizer assim, mesmo sendo muito feinho, você dizia um gonçado, um patinho feio, isso é legal, você é legal. E foi isso aí, basicamente, eu fiz. Obviamente. Só isso aqui não vai funcionar, né, cara? A gente precisa de software. Quer dizer, hardware sozinho, só tem utilidade para o peso de papel. Então, assim, dentro de todas as opções disponíveis, eu utilizei Fedora Army, mas isso aí vai funcionar tecnicamente qualquer distribuição que consiga botar hoje em dia. Vocês conseguem Fedora, Debian, Ubuntu, Art Linux, Gentoo, qualquer distribuição, acho que até o Pine. Deve ter porte para essa placa aí. Deve ser legal, cara. Tem essas possibilidades ele suporta vários chipsets diferentes porque utiliza kernel vanilo, kernel upstream normal, quer dizer, não é um kernel que o cara traz, aplica um monte de patch porque o vendor, o cara que faz a placa não tem a hombridade, como a gente diz, a capacidade de fazer o hardware e ir lá no kernel.org e pagar um cara para portar os drivers e deixar tudo bonitinho mantido, entendeu? Então, eu escolhi isso aqui quase nos anos 2020, recompilar um kernel é uma coisa desnecessária, entende? É bacana para fins lúdicos, para fins de aprendizado, mas não é prático. E suportava os outros chipsets, inclusive esse da Freescale, que eu tinha o chipset da Oneboard e, legal, e também é uma coisa legal que ele tem suporte tanto para ARMv7, que era a família de processador e também ARMv4. Como é que está, beleza? Ok, eu tinha um sistema operacional, tecnicamente o que a gente tem ali, as placas bootam, certo? E eu consigo configurar uma plaquinha de rede e ter uma conectividade básica entre elas. Legal. Só que, isso não garante nada. O que eu posso rodar? Posso rodar um servidorzinho, um web, alguma coisinha ali, levantar uns containers e tal, mas eu não consigo fazer nada porque ainda sirva o meu propósito. Eu preciso de quê? Software. E quando eu estou tentando usar hardware para trabalhar num cluster, em Scale, Out, quer dizer, escalar horizontalmente, eu preciso fazer com que eles conversem alguma coisa. eu utilizei, inicialmente, utilizei Gluster. Então, o caso de uso aqui é Gluster, mas se você olhar, dá para fazer com o Ceph, dá para fazer com o Gluster, dá para fazer com um monte de coisa. Se você for hardcore suficiente, inclusive, dá para fazer um, cara. Você pega um software, você pega um projeto chamado Fuse, que é o File System User Space, e escreve essa receitinha de bolo e faz, e fica bacana. Mas, então, aí, eu peguei o Gluster, porque é um sistema de arquivos distribuídos, então, a ideia, basicamente, é utilizar software, olha que interessante, para criar uma arquitetura lógica em cima de todas essas placas, para fazer com que elas se comportem como um storage. Olha que coisa linda. Então, quer dizer, eu tenho para cada placa ARM, para cada node, pode ser ARM ou qualquer coisa, eu tenho unidades de armazenamento, tenho os discos conectados, e eu consigo fazer o que? Usar o software para fazer com que todos eles trabalhem juntos, e criando algumas regras interessantes, replicação, distribuição, e mais, olha que legal, e se comportar como storage. Então, quer dizer, isso aqui, tecnicamente, substitui aqueles hardware que você compra, por exemplo, aqueles enclosures com discos que você compra, como é o nome do fabricante? Tem um fabricante que faz com vários discos, aqui o NAP, entendeu? Substitui o card size ainda mais, porque aqui o NAP você tem basicamente uma placa, um chip ARM ou então o MIPS, com uma controladorzinha de disco, os disquinhos conectados, um Linux embarcadinho, certo? E o que mais? E mais algumas coisinhas para você ter RAID, para poder exportar os discos de NFS, etc. É um software de fine storage. É. Só que é único. Se é teu processador, se é tua memória, qualquer componente dentro daquele controlador morrer, você joga fora ou compra outro, dependendo do componente você não consegue substituir, lógico. Mas como a gente está fazendo distribuído aqui, eu posso até ter um nível de tolerância de falhas, vocês concordam comigo? Se eu perder um dos nodes, eu tiver replicação, quer dizer, enquanto um cara cai, tecnicamente o outro vai estar em pé e vai poder... É bacana. Então, o ZGluster, que é um sistema de arquivos bem interessante, ele é implementado todo em user space, como é isso aí. Quer dizer, você não tem um serviço, um daemon, que parte em kernel, que precisa de uma implementação mais complexa. Quer dizer, é muito simples, ele utiliza a infra de um sistema Linux qualquer, faz chamadas para disco, para processar hardware, kernel space normal, coisa bem trivial, só que todo implementado em user space, bem, bem, bem simples. Ele, obviamente, ele é um sistema de arquivos distribuído, desenhado para trabalhar com escalar horizontalmente, o que significa que você precisa aumentar sua capacidade, e o que você faz? Vende o outro rim e compra mais as plaquinhas e mais os SSDs. Entendeu? Então, legal. E outra coisa que é muito interessante é o seguinte, boa parte das tecnologias que a gente conhece hoje, elas são orientadas para trabalhar com um tipo de segmento. Então, se você, por exemplo, se eu falar para você sobre um protocolo chamado NFS, é um protocolo que vem do Unix. do Unix, certo? Então, por exemplo, o Mac vai conseguir montar um NFS, o Linux monta nativo, já o Windows, nativamente, ele não vai montar, você vai precisar de um componente externo lá, que se não me engano a Microsoft Proven, que é o suporte para um NFS, não sei se V2 ou V3, mas tanto faz. Mas a parte interessante é que o Gluster, ele literalmente conversa com todo mundo. Então, o mesmo disco, ele pode estar sendo exportado por um protocolo Gluster nativo, certo? Quer dizer, quando você montar o File System remotamente, você especifica Gluster e ele entende que, ao invés de utilizar um outro tipo de protocolo legado, como o SIFS, que é o protocolo padrão, é a implementação padrão utilizada pela Microsoft, por exemplo, o NFS, ele conversa o dialeto dele. Entendeu? E a parte mais interessante do Gluster, assim comparado com outras tecnologias de software defined storage, é que ele é bem simples de configurar. Cinco minutos, literalmente, vocês vão ver ali uma receitinha de bolo e ele está funcionando. Entende? Tá, bacana. Então, o que a gente tem até aqui? Tá bom o tempo? Nós já temos a parte, já falei para vocês do que que me levou a fazer tudo isso aí, gastar dinheiro e tempo para fazer essas coisas. Motivação, mas o aprendizado, obviamente, está acima de tudo. O que que os componentes de hardware, todas as divagações com relação a isso. E agora, o componente de software também, a stackzinha de software, né? E, obviamente, cara, como é que eu implemento isso aí? Então, uma visão bem simplificada, 10 mil pés, basicamente, é o seguinte, cara, eu estou com o hardware em cima da mesa, preciso fazer o que com ele? Eu tenho que instalar uma distribuição Linux e fazer essas caras botar. Felizmente, outros seres humanos, altruístas, trabalharam para fazer esse hardware funcionar e eu não preciso fazer bootstrap do kernel. Tem um amigo nosso que fez isso aí, várias vezes, inclusive. Então, eu bristou. Para fazer funcionar nos hardwares. Mas, então, bacana. Depois que eu tenho eles com as máquinas, perdão, as plaquinhas, os nodes, botando, eu preciso fazer com que eu tenha comunicação, conectividade entre eles, o EJ. E também, obviamente, resolução de nomes. Então, eu preciso, basicamente, configurar a máquina, as plaquinhas em si, endereço IP, tudo. Coisa trivial que vocês estão carecas de saber. não foi pessoal. E, obviamente, quando eu tenho isso aí, as máquinas se comunicam entre si, então, eu tenho que já fazer isso aí, mas eu preciso fazer a instalação dos pacotes, do cluster, etc. Mas, obviamente, o cluster, como eu falei para vocês, ele opera todo em user space e, obviamente, ele não cria um sistema de arquivos local. Se você parar para pensar, é o seguinte, você tem a placa, certo? Você tem o sistema operacional rodando no topo dela e você tem o disco conectado. Mas, você também tem, nesse sistema operacional, você tem um processinho lá em user space que precisa acessar esse sistema de arquivos. E não faz sentido reinventar a roda quando existem sistemas de arquivos locais que podem ser acessados para esse mesmo propósito. Então, a gente diz ali, preparar o sistema de arquivos para os bricks. Os bricks são o conceito utilizado para cada unidadezinha de armazenamento do cluster. Porque o cluster, ele escala horizontalmente, mas, como eu falei para vocês, você pode ter vários distritos conectados. Então, tipo, não precisa ser necessariamente aumentar a quantidade de nodes. Se tu tiver na tua própria máquina mais interfaces onde você possa plugar ali um PCI Express, ou um disco em NVMe, ou, sei lá, certo? Então, a porta USB 3 lá, no desespero, vai, né? Mas, você consegue colocar e vai tranquilo, certo? Então, quer dizer, você consegue escalar sem ter que aumentar espaço físico, a quantidade de hardware envolvida. Depois, se você configurou o cluster, claro, são três comandos, possivelmente, uma das coisas mais simples de configurar. Inclusive, você pode ver o exemplo aqui, chegar em casa, levantar duas maquininhas virtual, seguir exatamente esse mesmo exemplo e adicionar no seu currículo. eu sei fazer o cluster funcionar. É um skill a mais, certo? E, por fim, depois que eu faço tudo isso aí, eu tenho o meu ambiente funcionando e o que eu faço é o que? Obviamente, acessar os volumes. Quer dizer, a partir de um cliente externo, montar e acessar ele. Então, aqui eu especifiquei, passo a passo, como funciona as URLs para fazer o download, a documentação de instalação, certo? uma basicamente ARM, diferente do x86, a gente não tem bootloader, normal, quer dizer, não tem uma BIOS, para tornar o projeto simples, entendeu? O funcionamento de uma placa ARM, ele é, obviamente, bem mais, como eu vou dizer, não vou desacudimentar, mas ele é mais simplificado, entendeu? Então, assim, eu não vou lá, pegar uma imagem, copiar numa pendrive, ou pegar um CD-ROM, como a gente fazia, voltamos a viver, como há 10 anos atrás, e fazer botar a máquina, toda aquela coisa, não, eu já pego uma imagenzinha que está pronta, que na verdade é um arquivo, quando eu falo imagem, eu estou falando de um arquivo, bináriozinho, gravo ele num, num disquinho, num disquinho SD, um cartãozinho SD, a categoria dessa te ajuda bastante, não façam isso com, com outras categorias, porque demora muito, fica lento, entendeu? E, bom, basicamente, faço as configurações, instalo, basicamente, pegar esse arquivinho, e escrever ele num disco, usando um DD, até um cart funciona, fica bonitinho, ou algum aplicativo, que a distribuição, provém para gravar a imagem em disco, boto ele pela primeira vez, ele não precisa escrever bootloader, é fantástico, porque ele já tem, cada vendor de hardware, diz assim, para o meu, para essa placa aqui, ele vai buscar a tua imagem, do que é, em tal posição, ele tem que escrever, naquela posição ali, que ia ser o bootloader dele, é tipo um acordo de cavaleiros, escreve aí que vai funcionar, entendeu? Você bootou ela pela primeira vez, você vai ver, a maquininha botar, e aí, obviamente, eu recomendo, fazer, atualização de pacotes, as distribuições, elas são feitas, no caso, são ciclos de seis meses, entendeu? Então, se você olhar, cadência de releases, e as atualizações, passou duas semanas, basicamente, tudo que tem ali mudou, ou quase tudo, entende? Correção de bugs, e tal, isso é upstream, isso é bleeding edge, entendeu? E faço isso aí, eu tenho o que? A última versão possível, com o último kernel vanilla, sem nenhum tipo de, de gambiarra funcionando. Aí, eu preciso fazer o que? Quando eu preciso fazer com que máquinas, conversem entre si, eu preciso, setar endereços, configurar endereços, na placa de rede, eu não vou setar DHCP, podia usar o DHCP, do meu router, caso, podia, podia plugar, mas eu perco uma porta, no meu suitezinho, só que já tem só cinco portinhos, e também, eu teria que ter, eu teria que ter uma configuração, do lado do suíte, para poder, por exemplo, fazer com que, fixar os endereços, por MAC address, então, vamos fazer as coisas mais simples, seto endereços, IP estáticos, você pega uma classezinha, sei lá, qualquer, na verdade, não precisava, precisava de um subnet, uma barra, me ajudei, Avelino, barra 30, e ficava bonitinho, configura os endereços IP, certo, seta um hostname, uma boa prática, e aí, geralmente, o que eu faço, para esse ambiente, eu não preciso ter resolução de nomes, etc hosts, entendeu, na ordem de lookup, ele é muito melhor, porque se não, para cada tentativa, para qualquer operação que tiver, se eu estiver utilizando resolução externa, não tem caching, o que vai acontecer? É uma fraçãozinha de um segundo ali, que ele vai ter que fazer uma checagem externa, para o mesmo servidor de DNS, para fazer a volta, no etc hosts, literalmente está tudo em casa. Feito isso, eu tenho conectividade, estou literalmente pingando as placas entre si, eu preciso instalar dois pacotes, que não vêm como padrão, que é o XFS Progs, que é um pacote, que traz uma ferramenta chamada, mkfs.xfs, para criar o sistema de arquivos, lembra que eu falei para vocês, que eu precisava formatar um SSDzinho? E um pacote chamado GlusterFS Server, que na verdade ele vai espalhar isso aí, vai trazer um monte de dependência, no caso do Fedora ali, a lista de arquivos, e os comandos que eu preciso. Feito isso, eu preciso fazer o que? Eu preciso criar o sistema de arquivos no disco, então basicamente eu crio uma única partição, você pode criar tanto partição, GPT ou partição ligada, vai precisar de uma única partição, só que a única restrição, coisa interessante, é que você precisa criar um sistema de arquivos, com o espaço de atributos estendidos, do inode, olha que coisa linda, um pouquinho maior que o padrão, o XFS utiliza o, o que é o inode? quando vocês vão numa loja, vamos fazer o seguinte, vocês vão numa loja, vocês vão numa camiseta legal, não, vocês vão aqui na lojinha do Fizzly, vocês veem uma camiseta legal, aí vocês olham assim, quanto é que custa? Onde é que vocês olham isso aí? Na etiqueta? Entendeu? Aquilo ali é basicamente o seguinte, a camisa é o arquivo, e aquela etiqueta ali é o lugar onde a gente armazena metadados, a etiqueta da camisa é com tamanho, é um lugar para metadados, o inode é uma estrutura que a gente utiliza para armazenar metadados referentes a quem? aos arquivos, e o gluster, a mágica do gluster é feita, o metadado, a informação extra para que você tenha distribuição e tal, é feita numa área para atributos estendidos do inode, certo? E como por padrão ele utiliza 256 bytes, que é uma estrutura pequena, dá para gravar um monte de coisa, não é o suficiente, então ele precisa de um chub inode, inode um pouquinho mais gordinho, certo? Então ele precisa definir o tamanho do inode, um pouquinho maior para poder gravar, para não ocorrem problemas, então feito isso eu criei uma partição, usei direto o disco, iniciei o sistema de arquivos, e aí eu preciso literalmente montar e fazer com que essa montagem seja persistente, então etcfs tab, com o botão ali e os comandos abaixo. E aí gente, a configuração do gluster é mais, 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 mais simples, certo? Bom, eu já instalei o pacote, certo? Os pacotes, eu já tenho o sistema de arquivos montadinho, eu já tenho as máquinas conversando entre si, inclusive por nomes, então eu não estou usando o endereço, o IP, estou usando o hostname, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso iniciar o serviço do gluster, iniciar o serviço do gluster é suficiente? Quando você iniciar o serviço, você basicamente está fazendo o que? Está carregando no binário, fazendo ele rodar como se fosse um processo, um daemon, vai abrir uma portinha de rede, vai acessar um sistema de arquivos, nesse caso ainda não, porque a gente não especificou ele ainda, certo? Então o setup inicial do gluster, ele precisa fazer o que? Falando no grosso modo, seria uma espécie de lookup, para tentar entender quem são os outros componentes do meu cluster, certo? Então as outras plaquinhas, então eu utilizo um comando chamado gluster, peer, probe, e o nome da outra maquininha. Eu preciso fazer isso aí só a partir de uma máquina, não preciso pegar e fazer isso a partir de várias máquinas, porque no momento que eu faço um peer probe, ela automaticamente assume que são os outros nodes que eu vou usar para fazer a minha configuração. É muito simples, e o pessoal que fez isso aí, chegou ao máximo da simplicidade, eu acho bonito coisas simples, minimalísticas, aquilo que a gente estava conversando. Bom, e aí é o seguinte, olha só, eu tenho o, eu já tenho o disco montado, eu botei ali, eu montei o meu SSD, que eu criei a partiçãozinha dele lá no, sda1, certo? E eu montei ele lá no meu diretório, chamado barra data, barra brick1, isso aí é um ponto de montagem, é um namespace de file system local. é o namespace do Gluster? Não. Por quê? Porque isso aí é o namespace do file system local, e o Gluster, ele vai acessar algo dentro desse file system local. Então, eu crio um diretório chamado volume zero, e eu posso criar vários, serializar, e aí, olha só que coisa interessante, olha aquela linhazinha de comando embaixo, vamos tentar dissecá-la. Gluster, volume, create, cara, é linguagem natural isso aí, se você ler, se você consegue intuir, eu vou criar um volume, chamado tlinux, certo? Com duas plaquinhas, no caso ali, fazendo uma réplica, de quantas cópias? Duas. E embaixo, olha que coisa interessante, eu tenho, os namespaces, certo? Então, o namespace é composto de dois componentes, basicamente. Primeiro, hostname, então ali, tem o node 1, node 2, assume-se que eu coloquei, eu chamei as minhas plaquinhas lá, de node 1, node 2, certo? E eu informei elas, então se eu quisesse adicionar mais máquinas, lá no começo, eu disse, ah, tipo, bota mais máquinas, faz outras regras, distribuja, qualquer outro tipo de regra, feito. Feito isso, está pronto? Dá para usar? Pronto está, mas não está acessível. Por quê? O que eu preciso fazer? Eu já tenho, tecnicamente, no momento que eu pôdei esse comando, ele vai lá e conversa com os outros nodes, já cria as configurações internamente, e já deixa tudo prontinho. Sem ter necessidade de fazer isso aí, todas as máquinas, como eu faço, eu faço com uma configuração de endereçamento. Mas olha só, coisa interessante, eu não tenho esse volume funcional, quer dizer, o meu serviço lá, o DEMON, ainda não está, o volume está tecnicamente pronto, montado, acessível, mas, aliás, disponível, mas não está completamente acessível. Então, eu preciso fazer o quê? Start nele. E aí, eu dou um Start no volume, e ele vai subir, vai se tornar disponível para montagem. Quer dizer, se eu estiver fora desse cluster aí, e eu quiser utilizar, agora eu consigo. E esse Start Stop, ele é interessante por um outro ponto. Imagina, você precisa fazer qualquer tipo de manutenção, trocar um disco, ou qualquer coisa, eu posso parar, entendeu? O cluster volume stop, sem ter que rebutar a máquina, sem ter que fazer, como é que eu vou dizer, sem ter que fazer qualquer outro tipo de operação. Então, basicamente é, o serviço está rodando, eu simplesmente vou habilito ou desabilito. Start, Stop, não quero. E como é que eu verifico o funcionamento? O cluster volume info, ele vai te jogar uma lista ali, onde basicamente ele vai te dizer, olha cara, você tem esses nós, certo? Um volume, nesse caso aqui, replicado, a capacidade de trânsito, coisa assim, bem simples. Certo? No meu caso aqui, eu tenho dois SSDs de 240, e eu estou fazendo um volume replicado, então, tipo, obviamente, minha capacidade total, fica 240, quer dizer, para todo arquivo que eu gravar de um lado, ele vai se materializar do outro lado. Certo? Mas eu poderia ter um volume distribuído, também. Funcionaria de forma similar, toda a minha capacidade de armazenamento total, seria a soma dos dois. Certo? É possível também fazer, se vocês olharem na documentação, o volume replicado distribuído. Digamos que eu tenha dois discos em cada lado, então eu distribuo, mas eu também faço uma réplica. Entendeu? Fazendo uma analogia, muito simples, me desculpem, sinceramente, seria como RAID, em Linux. RAID, RAID, Hardware, RAID, bem simplógenos. E tem o futebol tecnicamente funcionando. Tá, legal, então, revisando. A gente instalou, configurou, seus serviços, e deixou tudo bonitinho, agora, como é que eu acesso? Bom, é um sistema de arquivos remoto, perdão, sistema de arquivos em rede. Então, tecnicamente, em uma máquina Linux, que eu já tenho suporte nativo, via kernel, para NFS, eu consigo montar isso aí, direto, mount, menos T, NFS, blá, 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 eu consigo fazer acesso a ele, normal. Ou, então, utilizar CIFS, que é o protocolo Windows, certo? Mas, olha só, eu posso utilizar o cliente nativo, que é uma coisa interessante. Principalmente, porque, o cliente nativo, ele entende, quando você conversa, do lado do cliente, para o lado do servidor Gluster, para Gluster, ele entende que o teu servidor, ele tem peers, entendeu? E, quando você tem que fazer réplicas, ao invés das réplicas, você gravar no lugar, e esse node, fazer as réplicas, entre ele, como no caso, o CEP faz, né? a réplicação se dá, no nível dos OSDs, no caso do Gluster, não, se você está utilizando o cliente nativo Gluster, olha só que interessante, ele sabe que eu tenho dois nodes, então, o que ele faz? Ele sabe que é réplicado, ele já manda para os outros, entendeu? Eu acho legal, eu acho bonito, entendeu? Isso aí. Então, eu preciso basicamente, instalar um pacote, se você utiliza a Linux, eu recomendo utilizar o cliente refuse, o Gluster refuse, você monta o sistema de arquivos remoto, quer dizer, uma montagem trivial, e obviamente o acesso, o VUM. A coisa legal de fazer, literalmente, é você abrir dois terminais, com SSH para as máquinas, e entrar lá dentro do diretório, que a gente, barra data, brick, o nome e o vol zero, e fica dando um, e rodam um watch, e um ls. Então, você vai ver, basicamente, no momento que você começar a escrever o arquivo, ele vai aparecer simultaneamente nos dois, então, as operações de escrita, e de coisa, elas já são disparadas em paralelo. Certo? E, e funciona assim, e, tanto quando você cria, e você remove, vão ser removidos e tal, e outra coisa legal que tem é, imagina, eu vou querer, vou querer inserir, vou querer inferir um erro, para ver se, realmente funciona. Você pode pegar, simplesmente, e baixar, baixa o serviço, entendeu? E você vai lá, e corrompe o arquivo. Dá um dedê em cima do arquivo, barra dev random, em cima, ou barra dev zero, entendeu? E, e manda para cima do arquivo, e tal, e depois levanta o serviço de novo. No momento que você fizer isso aí, ele vai identificar, por questão dos metadados do arquivo, que a cópia no node, que você acabou de, de inferir a corrupção, foi, como vou dizer, ocorreu, e aí ele próprio, vai começar o, parte de, vai recuperar o arquivo, healing. Então, é bem interessante. Certo? O que eu preciso fazer futuramente? obviamente, nunca é suficiente, a gente tem esse problema, a gente nunca se contenta. Eu quero adicionar mais nodes, para começar a fazer alguns testes interessantes, utilizando containers, por exemplo, essa implementação que foi feita aqui, olha só que interessante, ela foi feita utilizando pacotes locais e tal, mas eu poderia pegar e rodar o meu cluster, como um container, e orquestrar ele, utilizando o Kubernetes. Entendeu? Inclusive, fazer umas brincadeiras legais. Dá para fazer muitas dessas coisas, legal isso aí, entendeu? Dá para fazer, algo similar à hiperconvergência, entendeu? Você ter máquinas virtuais ou containers, usando o file system na própria máquina. Então, olha que coisa interessante, a tua latência, para te acessar os teus dados, tecnicamente é menor, porque você está praticamente, o caminho que você faz o máximo, na verdade, não é pilha de rede, drive, mundo externo e volta. Você está fazendo tudo em loopback. Entendeu? Dá para fazer muitas coisas legais. E sempre seguir, procurando utilidade, para não olhar para aquilo ali, e pensar que foram algumas centenas de dólares que vão estar parados sem uso. Ali tem algumas referências interessantes, do hardware utilizado, da placa, de onde eu busquei as informações para utilizar o Fedora, o porte de Fedora para a ARM, e obviamente, a documentação do Gluster. É quick start mesmo, literalmente, em 4, 5 comandos, você faz funcionar. Certo? Perguntas? Dúvidas? Seguinte, então. Eu não trouxe para fazer uma demonstração aqui, por motivo óbvio. Eu demoraria uns 20 minutos, 30 minutos, só para poder ligar, esse cabo e tudo. Mas amanhã, se vocês estiverem por aí, se vocês quiserem dar uma olhada como isso funciona, funcionando, a gente vai estar aqui no estande de T-Linux, nos grupos de usuários, na mesinha ali do T-Linux, com isso aí montado em cima da mesa, vou mostrar algumas coisas, a gente pode fazer umas brincadeiras e tal, entendeu? Para ver como é que funciona, fazer alguns testes, etc. Isso aí, gurizada. That's all, folks. Obrigado, vocês. Obrigado, Obrigado.